MÚSICA 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 E aí Estilina a casa Halei não é um chão E o que eu falo Estão me falo Estão me falo Estão me falo Estilina a casa Estilina a casa Novoi Whichki A gente pensa que séこと Estou khônglists Não tem problema Estava tudo con sol Estava algo Estava sites Estava aqui Estava em question Estava mais ok Estava tudo com dilema Estava résime E o que eu falo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 E aí O que é o que é o que é o que é o que é? E comça, machina, na, 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 na França, Colombia, Wicestã, F-F-F-F-Fuiz E vale, we, we, yeah, we go some, F-Fuiz E no DG, no ambiente, me gusta, me gente E se escrevemos, ya No le paramos, pa nunca paramos E eu te sei, de donde está, me gente E papas e la tente De donde está, me gente Si e e o do de rimo Si e e e, se e, e, e Si e e o do de rimo Si e e, se e, e Si e o do re Al xeatou, ol xeatou, comine Moc, sikatou, bal E aí E aí E aí E aí O que é isso? InSinhou lá! Não entendi. Não entendi. As você tem aqui... Sabe o que é que eu tenho? Eu amo, não entendi. Imagine o que você quer dizer, mas você é muito sério. É que você é burrinho. Não fala sobre ego. Não quer dizer humilde. A mídia é uma coisa de maluidade. Não entendi. Ela é testaça e que ela está aqui. Tchau. 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 Nós nos conhecemos com o Buxamla. Olá, muito obrigado por ter a convidado. Obrigado pelo convidado. Estou aqui fazendo o que vocês estão fazendo o bando? Obrigado, eu espero que vocês possam gostar. Essa é a live band de 2017. Twin Keys Live Band. Com a companhia de H.A. e Dinq Planner. Estou aqui no mixão entre o almoço e o almoço? Não, estamos fazendo o tipo diferente. Nos conceitos diferentes. O álbum do artigo, o inglês. Nos conceitos também. Obrigado. 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 Eu sou mais do que o Tunes. Eu fui lá em 2009. Tu, Tunes, não é muito bom. Você chegou ao Tunes? Você chegou ao trabalho? Não, eu estava pequena, eu estava aqui com o meu pai. Eu estava aqui para vacância. Depois, eu fui lá em Tunes, foi em 2009. Depois, eu estivei. E depois, eu me disse. Depois, eu disse que eu estava lá em Tunes, que é o Tunes. E qual é a diferença entre Tunes e Tunes? Não é a diferença entre Tunes e Tunes. Eu não estou. Tinha dehosts, eu morro. Tinha de senhores e irmã. Vocês estão sempre com a atenção sobre o tux aluno do Tunes. Você tem que terjadi um tux aluno? Não, eu estou aqui, eu gostaria de me. Eu gostaria de puxar? Eu gostaria de puxar, claro. Deixa eu gostei. Eu gostaria de puxar. Eu gostaria de puxar. Tem que amanhã, eu gostaria de ouvir o Tunes? É claro, eu acho que... Vamos ouvir o que ouvimos o coquetel Ziri. Sim. Vamos ouvir o coquetel Ziri com o Abdo Driesa, Tut Sweet. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto